Música Então pessoal, antes de iniciar a nossa receita da nossa farofa de pinhão, eu vou demonstrar para vocês aqui alguns dos produtos que estaremos utilizando nas próximas receitas, que veio lá do sabor da carne gourmet. Uma loja recém-inaugurada em Belo Horizonte, na região da Panculha, na Avenida Portugal, no bairro Itapuã. Chega mais! Aqui pessoal, nós vamos estar utilizando aqui alguns produtos, como um joelho suíno marinado, um patinho moído, picolé suíno marinado, meio da asa marinado na cerveja. Pessoal, é um tempero maravilhoso, eu indico porque eu já experimentei, é uma maravilha. Temos também a linguiça caipira, pura de porco, também temos a linguiça de provolone com bacon, nós temos linguiça de pimenta biquinho, que é uma maravilha. Quando assada, ela é refrescante, é uma maravilha. E temos também vários temperos, salsa, cebola e bacon desidratado, sal de parrila com provolone, sal de parrila com pimenta, sal de parrila com ervas, páprica defumada, páprica picante, são vários temperos. E o mais especial do sabor da carne gourmet, pessoal, é que, além dos cortes nobres, as carnes nobres para o churrasco, o diferencial deles, qual que é? A carne para o dia a dia, para trabalharmos durante a semana. Fica essa dica, sabor da carne gourmet, altíssimo padrão de qualidade na sua mesa. Fica a dica do Cozinhando com Moretti.